é mas afinal você tem até um plano de saúde para o seu pet e outros gastos será que pode abater no seu imposto de renda vem comigo nesse vídeo para você ficar sempre muito bem informado mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal caso ainda não esteja inscrito é muito comum você se deparar com pessoas que agora tem animais na casa um pet na casa seja um gatinho cachorrinho e outros também e com ele também você tem uma série de despesas de gastos tem inclusive pessoas que já tem até plano de saúde para o seu pet além dos demais gastos gastam com medicamento e tudo mais ea grande pergunta assim será que esses gastos podem ser abatidos no seu imposto de renda infelizmente não porque não existe previsão no que é legal o que você gasta com seu pet você deve inclusive continuar gastando né para cuidar bem dele alimentando comprando os medicamentos e até mesmo tendo um plano de saúde para ele se assim você achar recomendável e se comportar no seu orçamento mas você não terá nenhum benefício além de saber que o seu pet estava sempre muito bem cuidado do ponto de vista do imposto de renda você não tem nenhum benefício pois não existe nenhuma lei que ampare para que você possa abater os gastos do seu pet no seu imposto de renda simples assim agora comentar aqui o que você achou dessa informação ela foi útil para você se ela foi útil deixe um comentário foi útil e se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas sabe o que você pode fazer pode compartilhar com todo mundo que você conhece aqueles seus amigos e também familiares que você tem lá naqueles grupos do whatsapp e do facebook vamos espalhar essa informação de utilidade pública não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho pois toda vez que nós postamos um novo conteúdo você ficará sabendo e eu continuarei aqui gravando mais conteúdo sabe porquê porque eu quero te encontrar no próximo vídeo